Ladies and Gentlemen www.alcultimatechannel Gente, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser o meu desabafo mesmo e as vezes até uma dica pro criador de tal jogo que eu jogo então, antes, roda a vinheta Caraca, faz tempo que eu não rodo essa vinheta de games pois é, hoje eu vou se tratar de um tema de games, então se você não gosta de jogar videogame ou jogar no PC ou então você joga mais uns atuais, ou você nunca teve interesse em jogar videogame mesmo, então pode sair desse vídeo e assistir um outro, que esse aqui não é pra você só pra quem gosta de jogos então, hoje eu vim pra falar de um jogo que eu sempre jogo e que eu vi que tá faltando melhorias aí, que apesar de que eu já trabalhei meio que na área é, tentando entender a base dos jogos mas não muito aprofundo porque tinha que haver mais estudos então é o seguinte, o jogo que eu quero falar é de DMO, pra quem é novo e não entendeu o que é DMO é Digimon Masters Online tá beleza, mas é só uma resumida o jogo DMO, na verdade ele foi criado primeiro como KDMO na verdade ainda tem esse jogo que significa Coreia, um jogo regional que foi criado em 2009 então, só quem é da Coreia conseguia ter acesso a esse jogo só que aí, muitas pessoas de outros países viram esse jogo e queriam jogar até porque eles já estavam jogando o Digimon Battle aí quando viu esse novo jogo ficou interessante querer jogar então, foi aí que dois anos depois eles resolveram criar o GDMO, que é o jogo global então, vamos dizer que seria parecido com o KDMO só que agora todo no inglês né pra ser mais internacional até pra quem não sabe inglês acaba aprendendo rápido e eu só comecei a jogar esse jogo tipo um ano após o lançamento então, o que acontece é o seguinte né, que quando eles criaram esse jogo não tinha muito Digimon quer dizer, tinha uns Digimons que eles já tinham escolhido né porque a temática deles era pra se lembrar um pouco do Digimon Data Squad na verdade Digimon Sabers que no modo americano ficou Data Squad já cheguei a assistir então, a temática era mais ou menos essa só que com todos os Digimons que a gente conhece desde a primeira temporada até o quinto e é o seguinte tem mapas que não tinha muito e acabou tendo bastante depois vamos dizer que o mapa do gelo que é o parede de gelo infinita por que eu estou falando isso? porque isso vai ter a ver agora com dois problemas que eu encontrei no jogo o primeiro sabe o lance do Jogre né desde que lançaram o Omnimon aí foram colocando mais Digimon Jogre só que foi demorando a questão é que eu odeio protagonismo ainda mais o Digimon protagonismo que é o Agumon que até agora está ganhando mais Digivoluções alternativas que os outros e é o seguinte um desses problemas foi o seguinte chegou um Jogre que eu mais gosto mas gostei assim tanto visualmente quanto em ataque em força tudo que é o Caosmon todo mundo sabe o que é o Caosmon ele é tipo o oposto do Omnimon e aí o que acontece tem missões que eu estava preso a terminar essa missão para desbloquear ele só que a penúltima missão era derrotar Darkdramon 29 vezes ou seja eu teria que passar um mês só fazendo essa missão de derrotar Darkdramon só que tem um problema antes ele pede primeiro derrotar o primeiro beleza derrotamos o primeiro no segundo ele pede para derrotar o Buncho Leomon o que acontece aparece primeiro o Buncho Leomon e depois o Guibramon beleza só que aí chega no Darkdramon aparece o Buncho Leomon de começo porque não era para ser o Darkdramon primeiro já que estava todo mundo querendo desbloquear esse Caosmon não colocar o Buncho Leomon primeiro para depois ser o Darkdramon e por último ser o primeiro Resultado eu entrei na primeira vez tomei uma surra fui na segunda vez só que pensei dessa vez eu vou pegar o meu Digimon mais forte vou equipar com tudo que eu tenho e só vou entrar lá quando for em equipe entrou eu mais 3 pessoas para tentar bater no Buncho Leomon a gente levou uma surra porque passaram esses 10 minutos ele dá um modo ele vai para o modo Burst que ele estoura todo mundo numa porrada só e aí ferrou ou seja o que era para ter pelo menos uma alegria para a gente desbloquear ele não foi um pesadelo que é uma desgraça ou seja são poucos os jogadores que conseguiram desbloquear o Caosmon e sinceramente eu vou fazer aqui o desabafo tá se tiver algum jogador aí veterano que é Digimon forte que possa me ajudar a tentar fazer esse período de uma missão que é derrotar o Darkdramon se me ajudarem por um mês você pode ter certeza que quando eu desbloquear o Caosmon eu vou parar de jogar é isso se eu conseguir desbloquear o Caosmon eu vou parar de jogar pronto vai ser minha meta final nesse jogo porque o criador parece que deu a louca só que aqui são os jogadores que nem eu que sou praticamente quase veterano do jogo não consegui não consegui chegar nem nesses mapas novos que eles desbloquearam que demais geravam um caralho o segundo é o seguinte o mapa ele arquivo agora vocês entenderam né é porque agora como ele colocaram alguns Digimon os que faz jogadores parece ter que fazer missões uma das missões era derrotar 50 Lady Divimons certo certo aí o que que fizeram no mapa do Ida arquivo encheram de Lady Divimons e o restante dos outros locais que era pra Tachira não tem poucos Digimons e ainda mais pra fazer mini missões diárias né pra você conseguir dar mais experiência pro Digimon novo que você captura pra poder passar de nível mais rápido pois é e o resto ficou tudo do mesmo jeito e o engraçado é que o único local do da Ida arquivo que consegue ter bastante Digimon concentrado porém não tem missão de área nenhuma é aquela lá do canto esquerdo que vocês vêem lá perto da praia né que é o Silfilmon e o Sudomon são os únicos Digimon que tem bastante porém não tem uma mínima missão de área pra eles ali pra gente conseguir ganhar experiência no mínimo enquanto o restante que é pra ganhar experiência tem pouco só tem 3 Giramons é não sei quanto Metal Sidramon só que tudo tudo muito afastado sendo que o mapa é grande e eles não conseguiram colocar mais aquilo principalmente na parte da missão entre aves e abelhas que também pouquíssimos então fica muita gente tentando jogar nessas áreas pra tentar fazer as missões rápidas e não é por nada não se você é do tipo que tem pelo menos o seu Digi escolhido com o uniforme de jogador de futebol ou que você tem um Digimon que é forte e que tem um modo montaria sabe quanto tempo você leva pra terminar as missões só nessa ilha só nessa ilhazinha assim sabe? pra fazer as mini missões diárias em torno de uma hora e meia a duas horas você leva pra fazer tudo e isso se não tiver jogador novo tentando fazer as missões aí você não pode jogar você tem que ficar lá esperando aí você leva praticamente umas 3 ou 4 horas pra terminar aquela missão lá porque não há muito Digimon pra você conseguir bater pra conseguir arrancar item eu falo isso porque aves e abelhas ao que um mais demora pra conseguir arrancar item que puta que pariu e assim e em outros você pode ver o mapa consegue ser grande porém eles não colocam muito Digimon não faço ideia do porquê isso se eles alterarem aqui e colocar mais Lady Devilmon dá pra eles colocarem mais Digimon da mesma espécie em cada canto pelo menos assim não vai atrapalhar os novos jogadores de conseguir fazer as missões nesse mapa eu sei que pra eles não ia levar muito tempo se a cada duas semanas eles conseguem lançar um evento pra gente fazer missões pra ganhar item por que não eles tentarem levar isso pelo menos um mês pra conseguir colocar mais Digimon nos locais e isso aí ó ia fazer os outros jogadores tanto os veteranos quanto os novos a ganhar tempo pra poder jogar em outros mapas que eu to ligado que muita gente agora tá querendo jogar só no mapa lá de Yodaiba Japão Shinjuku que é esses mapas novos que apareceram então como é que eu vou fazer agora pra conseguir pegar esses Digimon pra subir mais de nível porque eu to ligado que nesses novos mapas eles não tem mini missões diárias pra gente fazer não tem tanto é que eu já passei todos os mapas que eu já fiz pelo menos até a parte do Magiramon que você tem que enfrentar ele sozinho e eu não tenho condições nenhuma de derrotar esse desgraçado então pra mim ferrou então dali em diante eu não consigo desbloquear mais mapa nenhum só pra você ter ideia eu não fiz não consegui terminar a missão do Kimeramon pra derrotar no modo herói não consegui concluir a missão do Datamon modo herói não consegui derrotar esse Vajiramon porque eu levei uma surra lembro muito bem que eu me equipei tudo mesmo assim eu perdi não fiz aquela missão lá das quatro férias sagradas que foram lançadas também não fiz pra poder ir tentar derrotar o Fungi e chegar muito longe e é isso eu espero que o criador desse jogo esteja vendo esse vídeo e que dê um jeito de entender o que eu tô falando porque eu tenho certeza que não é possível que uma empresa grande dessa não tenha uma equipe que possa resolver esses problemas de jogo que tem que realmente tá faltando eles darem uma mexidinha pra ficar um pouco melhor né pra facilitar mais a jogatina tem outras coisas que eu queria falar também desse jogo mas eu acho que eu vou deixar isso pra um próximo vídeo pra esse vídeo aqui não ficar muito grande tá bom? bom, é isso eu vou ficando com esse vídeo por aqui então se vocês assistirem esse meu vídeo até aqui e gostaram vocês vão ver o que fazer né? se inscrevam no meu canal dê like nesse vídeo compartilhando com todos que vocês conhecem e comente aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu comente mais alguma coisa sobre esse jogo que eu jogo que provavelmente eu tenho mais algumas coisas pra comentar também que eu acho que tá fazendo falta nesse jogo que deveria ser implementado tá bom? então é isso pra mulherada que assistiu esse vídeo gostou um beijo gostou valeu nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau